seguinte galera era pra ser tudo universo compartilhado só, a gente sabe disso, mas isso nunca aconteceu de verdade, o que eu tô falando, os personagens da Marvel da Netflix eles conquistaram o respeito de todo mundo, mas eles nunca contracenaram pra valer com o UCM, isso nunca aconteceu, as séries foram canceladas e a gente ficou na mão, ou será que não? Que a Marvel quer resgatar essa turma? Tudo bem, todo mundo já sabia disso, mas novos rumores estão indicando que isso pode acontecer mais cedo do que a gente imagina e de uma forma muito louca, podem entender isso E aí NETTRANS? Peter aqui, seguinte ó, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Justiceiro, todos eles foram personagens que fizeram história na Netflix e deixaram saudades com as séries que eles tiveram, que foram incríveis, tinha um puro de ferro também, mas enfim, deixa agora lá Tudo isso deixou de existir quando a Disney mudou os planos de licenciamento e fechou a divisão Marvel TV, isso acabou, a ideia galera, lógico né, é concentrar tudo agora no próprio serviço de streaming, o Disney Plus ou seja, tira da Netflix, joga no Disney Plus, isso não tinha como fudir disso, e vocês sabem que não vai faltar a série da Marvel pular, Loki, WandaVis, Gavinho Arqueiro, a lista é grande, enfim, mas a galera quer mais e a galera quer saber, tem como os personagens da Netflix ressurgirem no Disney Plus? A conversa nos bastidores é que sim, é possível, só que você vai ficar bolado com o que pode acontecer então vamos falar sobre isso, mas antes não esquece o joinha, pra dar força no canal, e se você está me conhecendo hoje, uma inscrição também, eu tenho certeza que é aqui nesse canal que você vai manjar tudo sobre super heróis, quadrinhos, animes, desenhos animados, séries, cinema, tudo sangue nerdístico, vamos lá Galera, foi bom enquanto durou, foi bom não, foi meh, enquanto durou, a fase da Marvel na Netflix foi quase 20% fantástica, quase, né, estou falando com respeito aos personagens, com as tramas maduras, pancadaria, comendo solta, aquilo era bacana, aquelas coisas arrastadas e não gostava, enfim, essa parte boa foi tudo de bom tirando o punho de ferro foi tudo legal, mas não vou falar mais disso não, então fica tranquilo, então é óbvio que a galera quer ver aquilo lá continuando, porque por mais que você não tenha gostado de uma série ou outra, os personagens eram bacanas, de repente eles não ficaram tão encaixados nos roteiros, porque os roteiros é que não foram tão bacanas, bom, isso estou falando por opinião pessoal, ok? Só que a galera quer mais que só a continuação, a galera quer ver aqueles heróis, aqueles personagens fazendo parte pra valer do UCM, nas séries eles faziam parte, tipo da boca pra fora, tinha uma referência ou outra lá que rolava no cinema, tipo o monstro verde, o cara loiro, mas alguém viu algum daqueles personagens do UCM, ou do UCM nas séries, ou da série no UCM? Não, nunca aconteceu isso, e era pra acontecer porque meio que era uma promessa isso, sabe? Pro UCM era como se tudo que a Netflix fazia não existisse, isso é uma baita sacastragem, não é verdade? Então assim, há exatamente um ano atrás, quando as séries, todas as séries estavam sendo canceladas, perguntaram pro Kevin Feige se tinha jeito né, se tinha como levar aquilo pros braços da Disney aí o chefão da Marvel toda foi enigmático, do jeito que ele é, ele costuma ser assim né, ele costuma mudar um enigmazinho ele respondeu na época o seguinte, abre aspas, há um bocado de grandes personagens que estavam nessa série da Netflix e eu acho que existe um período de tempo, vai demorar um pouco antes que nós possamos usar qualquer um deles baseado nos contratos, então eu não estou certo, fecha aspas Quem viu esses contratos entre a Netflix e a Disney garante que existia uma cláusula que impedia a Disney de usar esse personagem no UCM por um período de dois anos, aquelas letrinhas pequenininhas, sabe como é que era em contrato? Ou seja, se a série foi cancelada em 2018, o personagem só poderia aparecer na Marvel em 2020, ok? Por esse acordo a gente teria que esperar até o final de 2020, final de 2021 mais ou menos, pra ver essa galera toda de volta Pra falar a verdade, tipo, não é tanto tempo assim, tá tranquilo, o próximo filme do Thor vai estrear em novembro de 2021 e a gente vai esperar sentadinho, concorda? Eu tenho certeza que você iria curtir ver a Jessica Jones, Jusserro, voltando em 2021 também Como que você não iria curtir uma coisa dessa? Tipo, a maioria gostou pra caramba daqueles personagens, tirando aquele que eu não quero falar Só que parece que o jogo virou, fontes nos bastidores informam que a Disney está renegociando esse prazo com a Netflix É aquilo, né, conversando e todo mundo se entende A Disney quer programar o serviço deles de streaming, quer nomes de peso para o catálogo e tem os cofres cheios Pô, a Disney está cheia de din din É só soltar um cascalho bom pra Netflix e os caras até rasgam o contrato 10 milhões de dólares por série, eras got contrato agora É assim que eles funcionam Segundo esses mesmos rumores, a galera da Marvel já está adiantada com projetos pra reaproveitar esses personagens que estavam na Netflix Vai ser aquilo, né, o departamento jurídico está de um lado renegociando o contrato, enquanto a equipe criativa já está bolando uma forma de trazer esses heróis Ninguém está parando na Disney, né cara, os caras estão com pressa O que ninguém sabe ainda é se a Disney vai pegar só os personagens que estavam lá ou se vai pegar as séries inteiras Uma coisa é pegar o Demolidor, escalar o trator pra fazer o herói e colocar o personagem pra, sei lá, aparecer na série do Cavaleiro da Lua Outra coisa é ligar pro elenco original todo, chamar todo mundo e fazer a quarta temporada de Demolidor Pegando lá de onde parou, aí que seria bacana também As duas possibilidades são boas? São Só que a segunda pra mim seria melhor das duas, né Foram três temporadas incríveis de Demolidor e eu tenho certeza que em geral iria querer ver isso aí continuando Recontratar o elenco todo é mais complicado Sempre tem um problema de agenda, né, cada ator tem um problema com as próprias agendas Os atores, a equipe técnica, eles não ficam em casa vivendo de dinheiro na poupança, não dá Eles arrumaram outros trabalhos, outros compromissos e muitas vezes nem dá pra largar isso, então os caras tem as agendas Por outro lado, se a Disney tá mesmo disposta a investir uma grana nisso, e tá, com grana tudo se resolve, não tem como Só que a gente tem um problema aí, vamos lá Os boatos que estão circulando dão conta que a Marvel tá estudando uma espécie de reboot dos defensores, olha isso Isso quer dizer elenco novo, nova história Jogar tudo que a Netflix fez no lixo, ficar só com os personagens mesmo, isso aí é o que tá rolando nos bastidores Outra ideia que tá no ar é fazer uma série dos Midnight Suns, os personagens mais sombrios da Marvel Nessa série do Disney Plus a gente teria aí o Jusceiro, Doutor Estranho, Blade, Cavaleiro da Lua, Motoqueiro Fantasma e Elsa Bloodstone Eu acho difícil prenderem o Benedict Cumberbatch numa série agora, né, ele virou ator de cacifial, tipo classe A, né Mas pode acontecer, né, tem alguns atores aí que estão topando ir pra série, Blade e Cavaleiro da Lua já estão confirmados no UCM E Motoqueiro Fantasma já apareceu em Agente da SHIELD, ficaria faltando apresentar Elsa Bloodstone pra galera Mas tá tudo encaminhado, agora sim, cá entre nós, eu não acho que essa seja a melhor forma de colocar o Jusceiro no UCM pra valer A Disney tem duas opções aí, a primeira é seguir em frente com aquele Jusceiro raiz, casca grossa, né, cara que merece, violento, né, pé no chão da Netflix A outra opção é trazer o cara pra meter bala em lobisomem, vampiro, zumbi, o que será que os fãs do Jusceiro vão preferir? Na boa? Bem, por enquanto aí tudo isso é rumor, tem rumor bom pra caramba aí, mas tem rumor ruim Eu vou ficar de olho, torcendo pra que tudo se resolva, né, qualquer novidade, logicamente eu vou trazer pra vocês, porque eu sou o arauto de vocês Pra isso, logicamente, eu peço pra vocês, meus mestres, clicarem aqui e se inscreverem no canal, porque sem isso a máquina não gira Vocês são muito, muito importantes nesse canal, pro canal continuar acontecendo todos os dias Obrigado de coração, tamo junto sempre, até a próxima, fui! E aí